Com o rompimento feito pela Prefeitura do contrato com o consórcio Siga, Blumenau está sem a prestação de serviço do transporte coletivo desde o último sábado, dia 23. Nesta semana, uma nova empresa, a aviação Piracicabana de São Paulo, do grupo Comporte, foi contratada em caráter emergencial. Imediatamente, já fazem todas as etapas aí da sua instalação, já operam em Blumenau com a empresa Nossa Senhora da Penha, eles são os proprietários da empresa Penha, são acionistas da empresa Gol, enfim, há uma série de grupos empresariais sólidos vinculados a esse grupo econômico, que é um dos mais importantes do Brasil. E agora, viabilizada a transição dos trabalhadores, imediatamente o sistema pode começar a rodar, a nossa meta é o dia 1º de fevereiro, segunda-feira, ter a operação rodando. Sem ônibus na cidade, os corredores preferenciais, exceto o da Rua 2 de Setembro, estão liberados, mas o aumento de carros nas ruas faz os motoristas terem que ter muita paciência. Com o contrato emergencial e a volta do transporte coletivo, a nova empresa vai disponibilizar 190 ônibus, podendo chegar a 240 depois do carnaval. Dos 190, 172 são com acessibilidade. A tarifa vai custar R$ 3,65. Nós fizemos uma análise e Blumenau é um mercado muito promissor, é um mercado bastante significativo na área de transporte. E isso nos motivou, nós tínhamos os veículos necessários para fazer o contrato emergencial e isso nos motivou a vir para cá. Não são carros novos, são carros de seis anos de uso, mas muito bem preservados, a manutenção preventiva em dia, ou seja, nós não acreditamos que tenhamos qualquer tipo de problema operacional para iniciar as atividades no dia primeiro. A nova empresa espera contratar a atual mão de obra do transporte coletivo de Blumenau para iniciar as atividades na próxima segunda-feira. Nesta semana, os trabalhadores fizeram assembleia no terminal da fonte para discutir as questões relacionadas à categoria. Não vai haver modificação absolutamente nenhuma em relação ao sistema atual de operação de transportes. não haverá demissão de cobradores, os cobradores serão contratados. Nós temos sempre que lembrar o seguinte, isso é um contrato emergencial e nós vamos mexer o mínimo possível, quase nada, naquilo que seja necessário para que o transporte não seja mais uma questão traumática aqui na cidade de Blumenau. O cartão ele mantém, Maurício, ou não? O cartão será mantido, os créditos serão mantidos. Hoje nós enfrentamos as questões jurídicas, amanhã é que nós vamos enfrentar as questões mais operacionais, mas eu não acredito que vá haver problema de espécie alguma. O contrato emergencial vai vigorar durante o período em que a Prefeitura vai fazer a licitação para a nova concessão do transporte coletivo, que vai passar pela análise da Câmara de Vereadores. Nós vamos ter a oportunidade de fazer um amplo debate na Câmara, como nós já vimos fazendo na Comissão de Transportes e com todos os vereadores, de cada um dos atos que vinham acontecendo, tanto da intervenção quanto do processo de caducidade do contrato e a partir de agora, na implantação da nova fase de licitação, esse acompanhamento na elaboração e na avaliação de um edital que seja apropriado às necessidades do contribuinte, às necessidades do trabalhador da cidade. O contrato é de quanto tempo, Prefeito? Até seis meses, que é o tempo necessário para que a Prefeitura realize a nova licitação que pode gerar um novo sistema de transporte coletivo.